César Araújo de Pedro II, Piauí, no Piauí inteiro, aqui na Cidade Viva, Cidade V E pode mandar boi que a dupla é forte, a da porteira manda boi patrão Cerveja é meu piso, vaquejado é esporte, nasci pra ser vaqueiro e ser campeão E pode mandar boi que a dupla é forte, a da porteira manda boi patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte, para dar queda e boi pesado me tremer Chama até de viver, da cor de gol, ou a pisar, é meu réu César Araújo de Pedro II, Piauí, no Piauí inteiro, grande cearense que eu possuo Carabão, vamos lá César Araújo pra galera curtir, no Piauí inteiro E começou a vaquejada, a mulherada do meu lado, querendo me ver Cavalo selado, esse importado, e pro vaqueiro bebê A mulherada do meu lado, querendo me ver Cavalo selado, esse importado, e pro vaqueiro bebê Olha que quando chega a noite caiu no forró, pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca E quando chega a noite caiu no forró, pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca E pode mandar boi, que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi, patrão Ser velho é meu vício, vaqueijado é esporte Nasci pra ser vaqueiro e ser campeão E pode mandar boi, que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi, patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte Mas a mulher tem boi, pesado e tremei no chão Alô, Maruíques! Alô! Vamos lá! César Araújo de Pedro, segundo Piauí Música do meu parceiro Italfônio Vieira, grande cearese Galera de Itarrafa, Ceará César Araújo Galera do Piauí inteiro e peso Assistindo a gente no Cidade Viva E começou a vaquejar da mulherada do meu lado Querendo me ver Cavalo selado e se importar Pro vaqueiro beber E começou a vaquejar da mulherada do meu lado Querendo me ver Cavalo selado e se importar Pro vaqueiro beber E quando chega a noite caiu no fogo Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É Cavaloca Quando chega a noite caiu no fogo Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É Cavaloca E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte Daquele goi pesado de tremer o chão E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Meu beijai, meu bicho, o vaquejado é exposto É de tremer o chão Aê! Bora lá meu ver Isso é César Alô! Alô Laércio Andrade, Cidade Viva Obrigado pela porta do Itália Galera, Cidade Viva Viaui, peso, vitóis aqui Direto em pelo segundo A terra não fala Isso é César Bora! Aê!